1, 2, 3, 4 Vamos lá, Pocoyo! A Caixa Mágica Olá, Pocoyo! Oi! O que é isso? Caixas Mágicas! Caixas Mágicas? Como elas funcionam? Telefone! Abra! Minha nossa! Isso é incrível! Dentro! O telefone está dentro da caixa, certo! Feche! Abra! Nossa! Maravilhoso! Isso é mágica de verdade, Pocoyo! Vamos chamar, Pato! Ah, boa ideia! Fora! Sim, o telefone está fora da caixa! Pato está lá? Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você! Era uma vez, um dinossauro que foi visitar sua amiga, a formiga. A formiga estava limpando dentro de casa, e o dinossauro entrou. E a formiga disse, Saia! Então o dinossauro ficou do lado de fora da casa. Mas ele entrou de novo, e a formiga disse, Saia! Então ele ficou do lado de fora de novo. Mas ele entrou, e então saiu. O dinossauro estava do lado de fora. Então ele entrou, e saiu. O dinossauro estava do lado de fora de novo. E quando ele entrou, a formiga não estava lá. Porque ela estava do lado de fora. Fim. Olá, Pato! Ah, que maravilha! Uh-oh! Pato! Você fala! Ah, o Pocoyo quer que vocês digam, Abra com ele. Prontos? Abra! Agora digam, Feche com o Pocoyo. Prontos? Feche! Minha moça! Minha moça! Cardápio de números! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Sete! Oito! Nove! Dez! Ah! Hora de um bom lanche! Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido. Seis! Laranjas! Muito bom! Seis laranjas! Essa não! Que tal... Que tal... Seis limões? Seis limões! Seis limões! Ah, pobre Pato! Será que vocês podem dizer ao Pato quantos corações há? Seis! Seis corações! Isso mesmo! Seis! Onde está a Bola do Pato? Abra! A Bola do Pato está dentro da caixa! Que belo truque de mágica, Pocoyo! Ah, ótimo! Um novo jogo! Excelente! Ah, ótimo! Um novo jogo! Vamos cantar! Abra! Tentos! Feche! Abra! Forra! Forra! Centro! Fora! Abra! Centro! Feche! Fora! Fora!